Não quer me ensinar a dançar? Ah tá, mas tá aqui não, eu perco o ritmo nesse quarto Dança, dança É no, é no, é no passe Dança macho que o Michael Jackson Balança o brim, balança o brim E a mulherada do canta aí, ó A mulherada que tá parada aí no cantinho Vem pra cá, vem pra frente, vem, vem Vem dançar, vem Chama, chama Vem dançar Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar com esse irmãozinho Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar com esse irmãozinho Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Não quer me ensinar a dançar? Ah tá, mas tá aqui não, eu perco o ritmo nesse quarto Dança, dança Pega, pega É no, é no, é no passe Dança macho que o Michael Jackson Balança o brim, balança o brim E aí mulherada do canto aí, ó A mulherada que tá parada aí no cantinho Vem, vem pra cá, vem pra frente, vem, vem Vem dançar, vem Chama, chama Vem dançar Pega, 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 pega Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar com esse irmãozinho Pena, pena, pena Pena, pena Pena, pena Pena, pena Pena, pena 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 Amém.